Não sei se você lembra quem sou eu Mas eu sinto que a força do amor pode ir mais longe que a imaginação E agora me bateu uma saudade e eu fui no orelhão Amor, eu só liguei pra te ouvir, atenda o telefone por favor Mesmo que você me diga não, eu não vou desistir Amor, eu só liguei pra te ouvir, vou deixar recado na caixa postal O meu amor tá acima do limite, fora do normal Agora eu vou convidar o meu amigo, Ramiro, é com você, mano É isso aí, meu amigo, quebra tudo Não sei se você lembra quem sou eu, eu sou o cara que ligava todo dia E isso já passando tempo, talvez nem lembrar de mim Mas eu sinto que a força do amor pode ir mais longe que a imaginação E agora me bateu uma saudade e eu fui no orelhão Amor, eu só liguei pra te ouvir, atenda o telefone por favor Mesmo que você me diga não, eu não vou desistir Amor, eu só liguei pra te ouvir, vou deixar recado na caixa postal O meu amor tá acima do limite, fora do normal Amor, eu só liguei pra te ouvir, atenda o telefone por favor Mesmo que você me diga não, eu não vou desistir Amor, eu só liguei pra te ouvir, vou deixar recado na caixa postal O meu amor tá acima do limite, fora do normal